Eu vejo nas estrelas A mão de Deus em todo o infinito A mão de Deus eu vejo na igreja A mão de Deus no meio dos irmãos A mão de Deus em nossa redenção A mão de Deus eu vejo a mão de Deus Nas plantas e nas flores A mão de Deus nos pássaros cantores A mão de Deus na imensidão do mar A mão de Deus, a mão de Deus Na Bíblia Sagrada A mão de Deus na minha alma cansada A mão de Deus no tudo e no nada A mão de Deus eu vejo a mão de Deus Eu vejo nas estrelas A mão de Deus no riso da criança A mão de Deus na minha esperança A mão de Deus em todo o infinito A mão de Deus eu vejo na igreja A mão de Deus no meio dos irmãos A mão de Deus em nossa redenção A mão de Deus no meio dos irmãos A mão de Deus no meio dos irmãos Na minha alma cansada A mão de Deus No tudo e no nada A mão de Deus Eu vejo a mão de Deus Eu vejo a mão de Deus Eu vejo a mão de Deus